E agora no BDL temos então o quadro Café com Política. Eu recebo aqui no estúdio o prefeito de Paranaguá e também presidente da Associação dos Municípios do Litoral do Paraná, Marcelo Roque. Prefeito, muito bom dia, seja bem-vindo ao BDL desta quinta-feira. Hoje não podemos abrir o nosso bate-papo sem falar sobre a situação que aconteceu ontem na unidade de pronto-atendimento de Paranaguá. O que aconteceu por lá, eu já até falei um pouquinho para o público de casa, um paciente de surto psicótico, mas explica melhor toda essa situação e como esse forro veio abaixo. Algum paciente ficou em perigo? Como foi toda essa situação ontem aqui em Paranaguá? Muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Pierre, bom dia a todos do BDL. Inclusive eu estive lá ontem à noite na UPA verificando o ocorrido. Inclusive vocês da TVC estavam lá também cobrindo a matéria para colocar aqui na programação de vocês. Aconteceu que nós temos na UPA, nesses últimos dias, com alguns pacientes com surto psicótico. Na realidade nós tivemos aí durante a semana quatro com surto. E esse, que já está na cidade aí há mais de uma semana ou mais de dez dias, inclusive até conversando com a Ana Paula, que ele veio de Joinville. Até nós estamos fazendo levantamento, se não veio, mandaram para cá, para Paranaguá, como tem outros municípios que fazem, fazem isso, infelizmente. Mas assim, é um rapaz jovem que precisa de tratamento. E a dificuldade de você fazer a remoção para outro lugar, pelo Estado, para que você tenha um lugar para fazer o tratamento dessas pessoas. Então ele fica na espera que isso aconteça e eles ficam nos estabelecimentos de saúde, que não é diferente do que ficaram na UPA. E esse rapaz até, se não me falha a memória, ontem, o domingo, ali, próprio da Praça Portugal, ali na área central, ele estava até sem vestimentos. Estava andando nu pela rua. E o SAMU trouxe para a UPA. E na sala de atendimento, ele teve um surto maior dentro da sala. Graças a Deus, não houve nenhuma ocorrência com as pessoas que estavam trabalhando ali dentro. E deixar claro também para a população que não interrompeu de maneira nenhuma o atendimento, como foi dito. Nessa hora, é difícil, Pierre, porque as pessoas... A gente sabe que nós estamos em um pleito eleitoral e que pessoas que têm lado, que são candidatos, que jogam, infelizmente, fake news nas redes sociais. E não foi da forma que passaram para a população, até criando pânico na população, dizendo que a UPA estava caindo, que o telhado estava caindo, que não tinha manutenção, que não tinha fiscalização. Na realidade, é totalmente diferente do que passaram para a população. Esse rapaz teve o surto e nessa sala de atendimento tem as cortinas, que fazem cortinas de uma do lado da outra, até para você separar os pacientes. Ele puxou essa cortina, o trilho é preso no Draiol. O Draiol, para quem não sabe, é um forro. Ele puxou e veio o forro abaixo com tudo. Veio o forro e causou aquele dano ali na sala de atendimento da UPA. De imediato, o Rosenbach, que é o presidente da FASP, que comanda a UPA, já pediu para que a defesa civil fosse até o local, pediu para que a manutenção já entrasse com os trabalhos, que já entrou ontem à noite mesmo. Então, na realidade, o relato é esse, que nós tivemos um paciente com surto e na hora, dentro da sala, fez esse estrago lá na nossa UPA. Prefeito, algum paciente se machucou nessa situação? Como é que está, inclusive, a recuperação desse forro na UPA? Na verdade, não houve nenhum... Ninguém se machucou, ninguém, graças a Deus, ninguém se machucou. O forro caiu na lateral, bem perto da parede, não foi numa área central do espaço. E esses objetos que saíram, já recolheram de imediato, e de imediato já foi fazendo a manutenção. E não impediu, mesmo com o forro descendo, não impediu o atendimento. Inclusive, na hora que eu estava lá, estava chegando um paciente com parada cardíaca, que, de imediato, os nossos médicos, as nossas enfermeiras foram atender esse paciente, que chegou num estado muito ruim, e fizeram os procedimentos normalmente. Então, é bom que passe isso para a população, que passe a verdade. Vocês têm esse compromisso com a verdade no município. A gente fica muito grato por tudo que vocês divulgam aqui, não só para Paranaguá, mas para todo o litoral, e mostrando a versão dos dois lados. Isso é o mais importante. Agora, prefeito, falando sobre investimentos aqui na cidade de Paranaguá, temos, então, a previsão da entrega de ambulâncias aqui na cidade de Mano Paraná, né? Previsão já foi, entregamos, Pierre. Já foi entregue. Foi entregue, olha a minha cabeça, hoje é quinta, foi na terça-feira, nós entregamos quatro ambulâncias, que parceria com o governo do estado. Eu sempre tenho que agradecer ao governador Ratinho Júnior, em parceria com a Secretaria de Saúde do estado, quatro ambulâncias, um milhão de reais do governo do estado e cem mil de contrapartida do nosso município. E essas ambulâncias vão ter uma função espetacular internamente dentro da nossa cidade. Por exemplo, volta e meia, nós temos que atender ocorrências de pacientes do hospital regional. O paciente está acamado, ganha alta, e não tem ambulância para deslocar esse paciente até a sua residência. Quem tem feito isso é a prefeitura, e agora essa ambulância vai ajudar. Também nesse deslocamento do hospital regional para as residências dos pacientes, nós teremos uma ambulância fixa lá em Alexandre. Parabéns a todos, Alexandre, que estão nos acompanhando. Nós teremos uma ambulância também fixa lá na Alexandre, porque a gente sabe que é um local distante da área central. Nós teremos a ambulância à disposição interna para outros locais que nós temos aqui de tratamento. Inclusive até a hemodiálise, que nós temos aqui dentro da cidade. E uma ambulância que fica também para que se precise de algum deslocamento para a capital, essa ambulância vai ficar disponível também. Então, são investimentos importantes em parceria com o governo do Estado, com a nossa Secretaria de Saúde. Nós investimos mais de 10 milhões de reais em veículos, só na Secretaria de Saúde. Nos últimos 30 dias, nós recebemos também em parceria com o governo do Estado, mais duas vans equipadas que fazem o tratamento fora do domicílio. As pessoas que saem de manhã e fazem o tratamento contínuo na capital e essas vans também estão ajudando lá na qualidade do transporte dos nossos pacientes. Agora, se já foram entregues ambulâncias aqui, já foram entregues ambulâncias na cidade de Paranaguá, tem sim expectativa, mas para outra coisa, que é a ponte da Ilha dos Valadares. Já há uma data definida para a entrega dessa estrutura, prefeito? A gente está muito feliz. Ontem eu estive lá acompanhando a última fase de concretagem. Eu falo parapeito, são as ruas laterais que protegem os veículos para não sair do trajeto da ponte. Mas assim, já terminou tudo. Estamos agora esperando que eles finalizem os acabamentos para que possamos fazer as ruas cabeceiras e o asfalto na ponte. O asfalto se implanta, coloca em menos de 24 horas. Só a cabeceira que precisa um tempo de fazer a base e também a implantação das luminárias. Na ponte, de fora a fora, nós teremos luminárias, fazendo também a parte da iluminação. Então, pela empresa, nós tivemos reunião essa semana. Eles entregam, no máximo, até dia 12, para que a prefeitura possa fazer o resto dos trabalhos previstos para o poder público. E, no máximo, dia 16, ela está apta. De dia 16 em diante, ela está apta a ser entregue. A gente quer entregar o mais rápido possível. A gente está vendo uma data entre dia 16 e dia 20 de setembro, com a presença do governador Ratinho Júnior. Então, como eu falei, a expectativa é muito grande e seria no mês de setembro ainda. Então, está aí entre dia 16 e dia 20, nós estaremos aí praticamente inaugurando a tão sonhada ponte da Ilha dos Valadares. Sem falar que nós estamos fazendo também a mobilidade urbana dentro da ilha. Estamos fazendo os asfaltos. Nós fizemos a Rua da Balsa, a Rua 2, a Rua João Teixeira, o entorno da Praça Ciro-Abalém, para que os veículos possam transitar com tranquilidade. E, claro, nós temos que fazer, durante ainda a final da nossa gestão, mais asfaltos para que não tenha transtorno na ilha e organizar bem o trânsito, passagem para veículos pesados de um lado, veículos leves do outro, do outro, do outro lado. E por isso que nós estamos investindo em infraestrutura na Ilha dos Valadares. Prefeito, muito obrigado pela participação no Bom Dia Litoral de hoje. o nosso tempo já acabou. Convido, então, para retornar na próxima semana, para que a gente possa falar mais um pouco sobre a ponte da Ilha dos Valadares e outros assuntos importantes aqui do município. Com certeza, Pierre. Mais uma vez, obrigado pelo espaço que vocês têm sempre dado para a Prefeitura de Paraguá para colocar as demandas que nós temos dentro do município. Um abraço. Ótimo final de semana.